Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos no meu canal. E hoje eu vim aqui correndo trazer uma quentinha aí que eu fiquei sabendo, já anotei aqui algumas informações, que é o novo lançamento aí do Boticário da linha Egeo, que será o Egeo Dolce Colors. Quem é amante aí dessa linha Egeo, né, que vem naquela latinha linda, vai ter mais um aí pra família, mais um docinho aí pra família, né, que as formiguinhas aí de plantão vão amar essa novidade, vão adorar. Eu já amei, né? Então, vou passar pra vocês as informações aqui, né, que eu obtive pra gente saber quando que será lançado e como será mais ou menos aí essa fragrância, tá? Então, tá aqui. Ele vai ser, gente, lançado no ciclo 1 de 2021, que ele vai até o dia 26 de dezembro, até o dia 24 de janeiro. E, assim, ele vai ser uma releitura aí do Egeo Dolce, tipo um primo, um irmãozinho aí, um flunker do Egeo Dolce, né, que vai ser o Egeo Dolce Dolce Colors. É a descrição do Boticário, né, o que diz, vamos lá. Explosão de cores para se tornar o dia mais divertido. O Boticário usou a técnica tie-dye para fazer o frasco. É aquela técnica, gente, que você pega, geralmente, camiseta, saia, né, longa, que você amarra o pano e coloca gotículas, assim, de tinta, né, para manchar o tecido, né? Aí, na hora que segue, que você solta assim, fica aquela coisa colorida, aquela coisa linda, né? Ai, eu acho tão linda essa técnica, né? Aí, tá aqui, né? E, assim, o tie-dye, né, ele é um processo aí de tingimento de tecidos feitos com corantes, que ao se espalharem pelo tecido, ele criam aí peças únicas, né? E, assim, vai ser o frasco. Ele vai ser essa, tipo, essas cores, como essa técnica do tie-dye, né? Então, já imagina, né? Acho que vai ser um frasco todo colorido, é lindo, maravilhoso. Eu vou deixar o frasquinho aqui, como vai ser do ladinho, para vocês verem. O Egeodote Corners, ele surge para ampliar o conhecimento da marca e se conectar com o público mais jovem. E, assim, ele será uma nova, né, releitura, como eu disse, né, do Egeodote, uma nova representação do doce aí. Vai ser, assim, quase as mesmas notas aí que tem no Egeodote e acho que vai mudar aí algumas notas, né? Acho que eles vão retirar algumas, colocar outras, mas praticamente vai ser, acho que todas as mesmas notas que tem no Egeodote, né? A baunilha, com certeza, vai continuar aí. E, assim, parece que vai sair aí o algodão doce, né? O Marshmallow e vai entrar duas notas novas aí nessa fragrância, que será a Flor Pink Beônia, alguma coisa assim, e o Mousse de Framboesa. E ele será aí um perfume aí mais doce que o Egeodote, vai prometer aí ser um perfume mais doce que o Egeodote, né? Quem tava reclamando aí da reformulação dos Egeos e de outros perfumes aí do Boticário, né? Acho que esse vai vir aí bem doce, acho que vai vir um perfuminho aí bem mais forte, que não vai ser a aguinha de chuchu, né? Vamos aguardar, vamos esperar, eu já tô ansiosa aí porque eu adoro perfume doce, né? Quem me conhece, eu sou uma formiguinha aí, né? Amo perfumes doces e, com certeza, eu vou amar essa novidade, né? Como eu disse, né? Vai sair aí pro ciclo 1 de 2021 e vamos aguardar aí, né? Ansiosos, curiosos aí como vai ser esse novo perfuminho. Eu tô mais curiosa aí pelo frasco do que pela própria fragrância, né? Mas, vamos ver, eu acho que vai ser delicioso, né? E esse foi o vídeo aí, galerinha. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, já se inscreve aí no meu canal. Já deixa aquele like pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho. Compartilha aí com seus amigos que gostam também desse tipo de conteúdo. Ative o sininho aí de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou estar sempre trazendo aí novidade pra vocês. E vou deixar meu Instagram aqui em cima, se vocês quiserem me seguir lá, né? Que é arroba dianalopesamorperfumado. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!